Mesa especial, traduções arquitetônicas na contemporaneidade, no sexto Enamparque, Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Nesse momento temos um plantel altamente qualificado e internacional, intercontinental, de investigadores e arquitetos para discutir o problema de abordagens na arquitetura tradicional e abordagens tradicionalistas na arquitetura, tendo em vista a relevância desse tema para os processos e práticas contemporâneos. Os discursos tradicionalistas na arquitetura se transformaram e se diversificaram muito nas últimas décadas. Mesmo depois do declínio teórico e operativo do pós-modernismo, talvez até graças a esse declínio, os arquitetos tradicionalistas se aproximaram de campanhas em defesa do patrimônio cultural, material e imaterial, e também da busca por tecnologias e práticas sensíveis ao meio ambiente. Ainda assim, o debate em torno da arquitetura tradicional tem tido pouca repercussão no Brasil em comparação com a importância desse movimento na Europa, por exemplo, ou na América do Norte, e ele tem sido muito fragmentado em temáticas setoriais, principalmente no domínio do patrimônio e no da morada burguesa. E, mais recentemente, na construção sustentável, especialmente no ambiente rural. Essa mesa de debates, portanto, está reunindo uma diversidade de olhares em torno das temáticas culturais, tecnológicas e sociais que dizem respeito à teoria e à prática das técnicas e das soluções de projeto da arquitetura tradicional na atualidade. Esse estudo das traduções construtivas e, junto com ele, o tradicionalismo arquitetônico vem cada vez mais se afirmando internacionalmente, tanto na pesquisa acadêmica quanto na prática profissional, em contraposição àquela metanarrativa hegemônica que diz que existe uma sucessão linear de estilos e que o paradigma explicativo da modernidade é a vanguarda. Os pesquisadores e praticantes da arquitetura tradicional reunidos aqui nessa sessão fazem da interpretação do legado do passado e do estudo científico, muitas vezes, desse legado, uma plataforma crítica perante qualquer tentativa de consenso ideológico e industrial imposto a priori. E, no ensejo desses movimentos, eles buscam respostas aos desafios sociais, intelectuais, culturais, que vêm da reorganização do processo produtivo da construção e do trabalho no canteiro de obras e do impacto social da arquitetura. Nessa sessão abarca, então, uma variedade de abordagens que vão da pesquisa histórica e da teoria até a prática projetual e construtiva e a intervenção do patrimônio cultural. O que a gente busca aqui, portanto, é fomentar o debate em torno do papel que esses ofícios tradicionais da construção e o resgate das técnicas e tecnologias construtivas desempenham associados a preocupações com relação à identidade cultural e à adaptação local e ambiental da arquitetura. Os construtores e teóricos da arquitetura tradicional formam vários movimentos ao uso de todo mundo e que vem ganhando força desde o final do século XX, desde o norte da África, o sudeste asiático até a Ásia Central e a Europa e a América do Norte, de modo talvez menos visível, destacado ainda na América Latina, mas também com uma percepção crescente com relação à importância do domínio de conhecimentos e da difusão desses conhecimentos tradicionais, tanto do ponto de vista da conservação do patrimônio cultural, quanto da integridade de comunidades que fazem dos ambientes construídos tradicionais às suas principais fontes de identidade. Então, nós temos aqui seis profissionais da mais alta qualificação para falar desses assuntos. Vamos começar com o professor Alejandro Garcia Hermida, da Universidade Politécnica de Madrid, que vai falar sobre arquitetura e construção tradicionais para o século XXI, seguido pelo professor Rui Florentino, da Escola Superior Galécia, em Portugal, que vai tratar da arquitetura e do urbanismo tradicionais na ilha do Pico, nos Açores, após o que eu vou fazer uma breve discussão, provocação em busca de uma arquitetura tradicional brasileira, e concluímos com três trabalhos que focam mais diretamente a questão da arquitetura tradicional no patrimônio cultural. A restauração monumental, apresentada pelo arquiteto Leopoldo Henri Cornet, da província da Navarra, a restauração da rosácea da Catedral de Saint-Gervais-Saint-Roté, em Suasson, na França, pela arquiteta Camille Bretas, que é arquiteta do patrimônio e que vai nos dar uma abordagem tecnológica bastante aprofundada e na ponta da pesquisa nesse assunto, e concluímos com a conservação do patrimônio construído, protocolos de boas práticas, pelo professor Jorge Tinoco, do Centro de Estudos da Conservação Integrada, no Recife. Então, sem mais delongas, passo a palavra, portanto, para o Alejandro Garcia Hermida, para proferir a primeira comunicação. Muito obrigado, Pedro. Boas noites a todos. Perdonad que não fale português, falaré lento para que se compreenda bem. Espero que assim seja. Creo que se vê já a pantalla completa. Bem, vou apresentar uma série de trabalhos, de iniciativas, que se desenvolveu em Espanha e Portugal na última década. Todas elas dirigidas a promover uma construção, uma arquitetura e um urbanismo que aprendam de as leções que seguem sendo válidas de nossa herência tradicional. Esas leções se podem encontrar tanto na estrutura urbana, questões que resolvem problemas muito contemporâneos, problemas de identidade, problemas de comunicação, de espacios cívicos, de espacios para compartilhar, problemas de, por suposto, carácter ecológico, que têm que ver também com como se organizam os asentamentos humanos. Por suposto, a arquitetura também em um sentido de respeito, de resposta para alguns materiais, para alguns climas, para algumas costumbres e uma cultura, de as quais também tem muito que aprender hoje em dia. E, desde logo, a construção tradicional como uma fonte de trabalho interessante, atrativo, de trabalho com o qual a gente pode desfrutar, pode ser partícipe do processo da obra. Um tipo de trabalho que, a diferença de processos mais industrializados, permite a as pessoas que formam parte de uma obra arquitetônica, de uma obra de construção, desfrutar de um trabalho criativo, um trabalho de maior qualidade. Isto é parte dos motivos, das razões por as quais desenvolvemos esta série de iniciativas, que são as iniciativas que ha promovido, em estes dois países, o senhor Richard Riehaus, que é um filantropo norte-americano, interessado por estas questões e, graças a cujo apoio, através da rede internacional INDBAO, temos ido desenvolvendo uma série de premios, de concursos, de becas, de cursos, que vão todos eles dirigidos a promover, a expandir, a difundir estas ideias. A primeira convocatória com a que começamos a trabalhar e que já quase tem uma década, é o Premio Rafael Manzano de Nova Arquitetura Tradicional, que é, hoje em dia, um dos maiores premios que existem de arquitetura em Espanha e Portugal, e é um premio dirigido a arquitetos que, bem em obras de restauração, ou bem em obras de nova planta, destaque por sua continuação de a tradição arquitetônica e constructiva, bem em suas formas ou bem em suas técnicas de essa tradição, aprendendo de ela. junto com este premio, Rafael Manzano, entregamos também anualmente uma medalha que não está dirigida a arquitetos, mas a pessoas do mundo, sobre todo, da gestão, da administração, que tenham destacado por uma labor continuada também, na conservação dessas tradições. É uma medalha que se entrega a gestores, sobretudo de fundações, de administrações, personagens que contribuíram desde outros âmbitos à preservação dessas tradições. Aqui veis uma imagem de uma localidade espanhola, Albarracim, que está fantásticamente bem conservada, e está fantásticamente bem conservada, porque houve toda uma política de recuperar sistemas constructivos tradicionales, de recuperar os métodos e depois recuperar a sua arquitetura com esses métodos. Temos também um concurso, que é um concurso internacional e que está aberto a qualquer pessoa que está interessada, qualquer pessoa dedicada à arquitetura, de qualquer lugar do mundo que está interessada neste tema, que se celebra anualmente com os ministérios espanhóis de obras públicas e de cultura, e que premia também projetos de arquitetura que, com os temas que se convoquem cada ano, resolvan problemas de atualidade nas localidades elegidas, com, uma vez mais, recurrendo a essas ensinanças de a tradição de cada lugar. Também, complementando esse concurso, temos uns premios que estão dedicados aos maestros dos distintos ofícios da construção e se atorgan anualmente em distintas categorias, albañileria, canteria, carpinteria, aos melhores maestros que siguen en activo em nosso país, desenvolvendo trabalhos fantásticos, que são, ao mesmo tempo, em nossa opinião, o mais moderno que um pode encontrar e uma continuação de nosso legado cultural. Moderno no sentido de que realmente isto é um futuro melhor para nós, um futuro em que poderíamos disfrutar mais que com muito daquilo que se construiu atualmente. Essas técnicas e esses ofícios realmente construíram o paisagem, e o paisagem de cada região depende de eles. Aqui veis uma imagem de Mallorca, onde se vê um paisagem construído por maestros de construção durante siglos que han ido construindo todos esses muros, todas essas estruturas que se apreciam nas imagens, maestros que siguen vivos hoje em dia, que siguen trabalhando hoje em dia, e que muitas vezes não são reconhecidos, muitas vezes são olvidados, e se trata de apoiar todo isto para que isto se mantenga, para que isto se continue, e incluso se complementa todo isto com umas becas de formação que se concedem cada ano para a formação de aprendizes com estes maestros, são as becas que chamamos as becas Donald Gray de as artes de construção em homenagem a um dos premiados do Premio Manzano que morreu há uns anos, temos aqui hoje com nós o que foi o primeiro Premio Rafael Manzano, Leopoldo Gil, foi o primeiro ganador deste Premio também. Uma iniciativa que talvez possa ser do interés de todos porque poderia ser replicada perfectamente em muitos outros países, é a Red Nacional de Maestros de la Construção Tradicional que desenvolvemos no marco do Plan Nacional de Arquitetura Tradicional do Instituto de Patrimonio Cultural de España e é realmente um diretor de livre acesso que pode aceder a redmaestros e é um diretor onde se pode buscar tanto por tipos de trabalho como por provincias do país os melhores maestros em activo em cada uma das técnicas de cada de cada de cada de cada de cada maestros en esta página se podem encontrar o mais importante seus dados de contacto para que seja fácil encontrar a esses profissionais e depois fotografias vídeos que temos realizando sobre o trabalho que eles desenvolvem é um a vocação deste de este diretorio é ajudar a todos os que trabalham nestas questões ou simplesmente têm interesse em contratar um de estes trabalhos a encontrar com facilidade a profissionais que por estar integrados em pequenas empresas familiares normalmente têm uma posição em internet bastante difícil mientras que com uma plataforma que os reúne a todos isto permite mais fácilmente chegar a eles em quanto ao apartado de formação temos também cursos anuales organizados em España e em Portugal os quais também participa Rui Florentino aqui presente e que também tem participado em eles Pedro e é como de fato nos conhecemos estes cursos são cursos que se desenvolvem cada verano são cursos de duas semanas onde também pode participar arquitetos e estudantes de arquitetura de todo o mundo qualquer pessoa interessada e são cursos que se dedicam ao estudo da tradição de um lugar durante uma semana e ao desenvolvimento de propostas de nova construção nesse lugar aprendendo do que se estudia na primeira semana na segunda semana estudiam desde os detalhes da construção local até as configurações urbanas do lugar que se selecione cada ano e no qual se trabalha se invita a estes cursos dos artesanos da região para que expliquem expõen de uma maneira prática e interactiva a maneira de trabalhar da região e as técnicas próprias da arquitetura do lugar todo isto se difunde através de uma série de iniciativas cada ano cada ano fazemos uma exposição com o trabalho dos premiados tanto dos distintos ofícios como do concurso de arquitetura vamos acompanhando todo isto de publicações periódicas que estão todas elas disponíveis em pdf e de livre acesso em internet portanto se alguém está interessado pois há publicações de distintos congressos de distintos encontros de distintos premios que vamos colgando en internet de maneira gratuita também temos agora esta revista la revista Journal of Traditional Building Architecture and Urbanism que é uma revista que também está aberta a propostas de todos os presentes que puedan ter interesse n estas matérias tem várias secções há uma secção de obras construídas há uma secção de ensaios com reflexões generales e há uma secção também de artículos de investigação e portanto propostas de conteúdos para o seguinte número são muito bem-vindas estamos agora cerca de a fecha límite mas em todo caso como digo são muito bem-vindas se chegam a tempo aqui há uma muestra de uma das obras publicadas na revista no último número no primeiro número que neste caso de um arquiteto tailandês que recebeu o premio Richard Brighouse Internacional no ano 2020 e que destaca precisamente por continuar as tradições próprias da região na que ele trabalha neste caso ele tem sua base em Chiang Mai e suas obras recogen as tradições de essa zona também invito aos presentes e neste apartado de divulgamento de todas estas questões a visitar o canal de YouTube do premio Rafael Manzano também outro de os premios Richard H. de as artes da construção e neste canal há muitos vídeos que podem ser de interesse há muitas conferências muitos reportagens em vídeo sobre os distintos premiados e como pone aí já mais de 250 vídeos o que o que tenha interesse pode fazer um curso intensivo em YouTube sobre todos estes temas porque realmente há maestros de construção arquitetos professores de muitas nacionalidades que tratam sobre estas questões em esses vídeos também fazemos cada ano cada dois anos aproximadamente uns encontros com nossos colegas portugueses para compartilhar também preocupações iniciativas e ponernos um pouco ao dia do que se está fazendo em ambos países e finalmente que não queria deixar de mencionar um trabalho que venimos realizando isto é ao marxo de Richard H. é com uma agrupção que temos de vários colegas que trabalhamos em Marrocos com uma associação que se chama Terra Chidia e desde o ano 2012 estamos fazendo cursos de formação directa em obra com maestros artesanos do sul de Marrocos que são os que ensinam nesses cursos e que são os que ensinam restaurando arquitetura restauramos mesquitas murais de distintas poblaciones de os oasis do sul de Marrocos e essa mesma experiência nos serve a todos para aprender fazendo isto que dizem learning by doing em inglês aqui há algumas imagens de estes cursos e queria terminar para não estendermos mais com uns enlaces das distintas questões que he ido mencionando em intervenção Muito obrigado a todos Obrigado Alejandro Muito rica explicação e sem mais de longo passo a palavra para o Rui Florentino Bem boa noite aqui desde perto de Lisboa já boa tarde para o Brasil é com muito gosto que participo neste evento primeira vez que participo no Enam Park é um evento que já conhecia de ouvir falar e portanto agora com o Pedro agradeço o convite e poder estar não fisicamente no Brasil que só visitei uma vez em férias não poder ir a estar fisicamente devido à pandemia que nos que nos condiciona mas ainda assim este modelo virtual é um prazer estar convosco e partilhar também algum trabalho que fizemos no caso ligado à Escola Superior de Galécia onde sou professor vou então partilhar a tela creio que já está creio que sim não sei se posso continuar Pedro está tudo bem já vemos bem diz já vemos bem então esta apresentação como como disse ao pouco Pedro na introdução reflete é um trabalho de investigação que a Escola fez um trabalho europeu em que o caso do estudo em Portugal foi na ilha do Pico nos Açores arquipélago atlântico português um dos dois que temos nas ilhas atlânticas Madeira e Açores neste caso o Pico é uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores e esta apresentação então é parte desse projeto de investigação 3D PAS coordenado pela Escola Superior Galécia e cofinanciado pelo programa Creative Euro em Portugal analisa-se a paisagem do Pico que foi classificada de património mundial em 2004 pelos 500 anos da sua história como se foi descoberta no século 15 na história dos seus habitantes adaptando práticas agrícolas para a produção de vinho num lugar remoto de envolvente desafiante no meio do Atlântico esta apresentação então vai falar sobre a história e o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo na ilha que estão baseadas numa prática ancestral de modo de vida que permanece ainda hoje as condições e recursos naturais difíceis que acontecem numa ilha e as dificuldades também de transporte afetam ainda mais os efeitos de insularidade contudo a continuidade da cultura passou pelas gerações e criou um forte sentido de identidade e orgulho dos seus habitantes a área de paisagem cultural classificada tem cerca de mil hectares desde freguesias de criação velha no lado sul da ilha de onde é esta imagem que foca o pico desde a baía das lajes um dos três lugares urbanos da ilha até à costa norte em Sabeluzia cobrindo então dois municípios dos três municípios da ilha do pico este este projeto que no qual se enquadra este trabalho tem o seguinte título de viver e visitar virtualmente o património mundial europeu é um projeto que a escola coordenou a escola superior Galécia em conjunto com duas outras universidades europeias a Universidade de Politécnica de Valência e a Universidade de Florença este projeto de investigação pretende no quadro do financiamento do programa Creative Europe a contribuir para valorizar a arquitetura vernácula em particular aquela que é classificada como património mundial sendo um lugar em cada um de sete países europeus o projeto investiga os elementos que constituem a arquitetura vernacular tendo em vista valorizar a sua qualidade e entender os seus passos culturais e a sua evolução e o potencial associado a esta classificação incluindo a componente territorial do ponto de vista meteorológico faz uma comparação multidisciplinar uma análise de diferentes casos na Europa com base na sua história na sua arquitetura e também em dimensões intengíveis de conhecimento de modo a poder ser disseminada através de novos meios de comunicação utilizando realidade virtual os dados estão a ser colocados neste sítio online e podem ser consultados no caso particular desta apresentação a principal questão é como a revelação urbana e arquitetónica está a ser utilizada dirigida para proteger o património da paisagem cultural da ilha estudamos este tema através de vários recursos o enquadramento histórico e cultural das fontes locais a leitura dos indicadores e a documentação de referência a observação a cartografia e o análise dos planos e das chuvas e dos seus instrumentos de regulação urbana e arquitetónica a implantação urbana na ilha do pico dá-se em três locais dois deles aqui referenciados nestes dois mapas por volta de 1980 por volta já do final do século XX estes locais são ainda como têm uma dimensão pouco significativa apareceram nos digamos nas zonas de melhor condição natural para construir um porto de atividades marítimas e transporte e apresentam uma pequena concentração urbana de apenas 20 hectares revelam um exemplo chamado urbanismo português as características que identificam um pouco o modo português de se implantar e construir as cidades muitas vezes uma praça irregular com uma igreja uma sequência de pequenas casas ao longo de ruas estreitas ligadas com a paisagem neste caso com alguma envolvente em costa como acontece frequentemente nas cidades de origem portuguesa este desenvolvimento urbano linear é frequentemente desenvolvido através de dois polos uma praça com funções religiosas e outra praça com funções civis e administrativas por outro lado no caso particular da Ilha do Pico é possível encontrar uma influência clara da indústria baleeira grande parte da população da Ilha do Pico também se dedicou durante o século XX à pesca da baleia e as suas características arquitetónicas não deixam de refletir essa identidade por isso também se fala num estilo de arquitetura baleeira que permaneceu e que até arquitetos contemporâneos voltaram a utilizar um dos lugares de estudo do projeto de investigação através de desenhos próprios é o caso de Cabrito no norte da Ilha que apresenta essas singularidades associadas à arquitetura vernacular as adegas de pedra de lava do vulcão foram construídas para preservar o vinho e os habitantes viviam muitas vezes a meia encosta através das gerações muitas famílias continuaram neste movimento entre lugares de habitação e lugares de trabalho junto ao mar e é uma tendência cultural que ainda hoje se mantém uma perda de referência de desenho regular não significa neste caso que não haja um respeito da população por uma certa tradição urbanística com efeito cada um destes pequenos lugares tinha um pequeno templo religioso e tinha espaços coletivos de partilha para também convívio e e também práticas agrícolas de conservação do vinho demonstra uma forte componente cultural e comunitária que dá um modo de vida que ainda hoje se mantém a paisagem cultural está muito bem preservada quase intacta também por razões históricas e devido à peste que assolou a vinhas durante o século XIX portanto não tem a área classificada elementos intrusivos de estruturas modernas é um campo territorial de pequenos muros de pedra construídos à mão chamados corrais onde a população cultiva pequenas vinhas de maneira artesanal que são complementados por uma variedade tradicional de edifícios de casas de adegas de moinhos de igrejas de armazéns e outras estruturas como caminhos poços portos e árvores neste caso de figos contudo a propriedade classificada é vulnerável de qualquer modo a uma série de fatores que fazem com que haja uma certa pressão como ilustra um pouco a imagem do lado esquerdo em que temos uma vista aérea de um avião a chegar ao aeroporto do Pico nesse sentido foi muito importante a classificação do património mundial para promover o desenvolvimento que ocorreu precisamente então a partir no final do século XX e inícios agora do século XXI depois desta breve introdução passamos a uns aspectos mais específicos da investigação neste caso que estão relacionados com a gestão do território nesta imagem vemos a distribuição dos três municípios do Pico e eles têm um ponto de encontro precisamente o ponto mais alto da ilha o ponto do vulcão que se encontra nessa divisão territorial a ilha registrou um decréscimo populacional também a meados do século XX para além de ter também tido a crise com as pestes que atingiram a vinha no século XIX e estabilizou-se à volta dos 15 mil habitantes no final do século XX nos últimos anos observam-se algum dinamismo com o desenvolvimento do país e a entrada da democracia no novo regime e também o estatuto das regiões autónomas foram concedidas às ilhas atlânticas quer a Madeira quer os Açores e fez com que hajam novas intervenções novos investimentos e por vezes também a introdução de novos materiais e sistemas construtivos contudo isso não aconteceu na área protegida precisamente devido a uma proteção legislativa que foi sendo par e passo acompanhada diretamente pelos municípios pela região autónoma e posteriormente com mais exigente do ponto de vista quando foi classificada como património mundial a área desde 2002 o governo regional mantém então leis de proteção e zonas de diferente nível de proteção para diferentes lugares da área classificada e isso acontece não só através da direção regional do ambiente como também através do gabinete técnico da paisagem cultural da vinha do pico e portanto existe também da parte dos municípios e em coordenação com a região autónoma e também com este gabinete técnico criado em 2011 uma série de conhecimento particular e específico que faz com que se mantenham bem preservadas as características desta paisagem cultural um dos trabalhos que foi desenvolvido de monitorização do plano especial de proteção da paisagem cultural da vinha da ilha do pico foi ter que ver com o reconhecimento de todas as dissonâncias arquitetónicas verificadas como ilustra esta imagem nesse sentido a monitorização está a ser feita e a par disso há incentivos económicos de parte do governo dos Açores para que se mantenham as práticas tradicionais da agricultura e estes dois instrumentos o instrumento de planeamento e de regulação e um instrumento financeiro económico dado para apoiar as iniciativas da população local são os dois principais que conseguem manter a qualidade territorial e paisagística da zona classificada como património mundial esta investigação confirma assim que desenvolver e dar sustentabilidade a uma paisagem cultural no caso da vinha do pico requer uma coordenação permanente entre diferentes níveis do governo a administração municipal nos dois municípios afetados o governo regional com o plano especial e também o gabinete técnico formado para controlar todo a fazer toda a gestão urbanística e territorial e também os apoios económicos financeiros aos habitantes que querem investir nesta territória em colaboração portanto com a comunidade local e os proprietários para que eles possam continuar com a sua produção sustentável preservando as práticas de viticultura tradicional claro que há desafios que têm que ser bem orientados como foi visto especialmente relacionados com alguma diferença de planeamento como também ilustra desta imagem então é importante este olhar mais cuidado nas próximas revisões de planos municipais que afectam a área classificada para que se atenda à monitorização que vem sendo feita pela direcção regional do ambiente e obviamente com o trabalho que igualmente o gabinete técnico de proteção da ilha do pico está a desenvolver de forma continuada estas são algumas das fontes de informação sobre este caso da ilha do pico que me apraz registar que foi também um dos sítios escolhidos para uma escola de verão que queríamos desenvolver no ano passado não tivesse acontecido a pandemia é uma escola que possivelmente vai acontecer ainda não este ano mas quem sabe no próximo que está agendada precisamente para o município das lajes do pico e portanto também convido a todos que não conhecem a ilha do pico é sem dúvida um daqueles lugares que merece a pena uma visita na próxima oportunidade e com isso termino também estando disponível para qualquer questão que possa ser apresentada em continuação vou só interromper a tela obrigado 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 Rui na sequência eu vou fazer uma muito breve também exposição intitulada em busca de uma arquitetura tradicional brasileira que é um um título claro em certa medida enganoso digamos na verdade ninguém está em busca de uma única arquitetura tradicional brasileira longe de nós mas estamos em busca de como definir o que seria uma tradição arquitetônica brasileira na sua diversidade evidentemente então a nossa questão na verdade é por que termos uma arquitetura tradicional brasileira e por que essa busca é relevante no século 21 em primeiro lugar porque fazer arquitetura tradicional no século 21 produzir arquitetura tradicional ou estudar arquitetura tradicional ou preservar arquitetura tradicional é uma questão de responsabilidade ambiental mas também de responsabilidade social e cultural e por causa dessa tripla responsabilidade como as apresentações do Alejandro e do Rui já deram entender toda arquitetura tradicional de certo modo é uma arquitetura local claro que é sempre bom que essa arquitetura local tenha um tempero cosmopolita mas afinal o que a gente vai entender por arquitetura tradicional em primeiro lugar claro arquitetura tradicional é uma realidade tangível a gente pode até não saber definir o que é arquitetura tradicional mas qualquer um percebe à primeira vista intuitivamente o contraste entre uma construção tradicional e uma construção moderna em segundo lugar a prática dos ofícios tradicionais da construção é um processo eficiente e um processo como eu vou argumentar socialmente justo de transmissão de conhecimentos relevantes para a sociedade algo que tem a ver com também questões que dizem respeito não só ao patrimônio material das construções tradicionais mas também ao patrimônio imaterial dos saberes que as comunidades detêm e por último e em consequência desses dois primeiros motivos da construção tradicional como um patrimônio físico reconhecível e da construção tradicional como um patrimônio intangível de saberes comunitários esse conceito de arquitetura tradicional rebate todos os tempos da história o passado dos vestígios da arquitetura histórica e o presente das práticas tradicionais num momento da experiência vivida pelo seja pelo usuário seja pelo praticante seja pelo estudioso desses ambientes tradicionais então andar em busca de uma arquitetura tradicional brasileira portanto é adotar um certo modo de falar de um ambiente construído existente dos processos que produzem esse ambiente construído e da compreensão e da apropriação desse ambiente construído no momento do seu uso o nosso primeiro desafio nessa busca por uma arquitetura tradicional brasileira é que a existência desses três aspectos tem sido desacreditada na pesquisa histórica consequentemente no ensino de arquitetura e talvez não sem razão também na prática da arquitetura contemporânea a gente tem uma fartura de exemplares que dão uma fama para o conceito de arquitetura tradicional ou tradicionalista mas apesar disso uma uma arquitetura tradicional brasileira é algo que a gente pode entender como uma ferramenta para descrever a realidade do ambiente construído e isso inclui a imensa diversidade de manifestações arquitetônicas do Brasil tanto as mais antigas quanto as mais recentes assim como as relações dessas tradições brasileiras com outras regiões do mundo aqui por exemplo com a chamada arquitetura de origem brasileira que começou a ser produzida por exemplo na Nigéria a partir do século 19 assim como claro evidentemente todas as contribuições de todas as regiões do mundo para a cultura arquitetônica brasileira então essa busca pela arquitetura tradicional brasileira vai estar baseada em três premissas a primeira é de que arquitetura tradicional é um objeto tangível os conhecimentos e as práticas tradicionais são demonstrados em objetos que a gente consegue identificar claramente como tradicionais e que atestam pela expressão que eles têm dessas práticas tradicionais as continuidades tanto nos saberes quanto nos vestígios físicos dessa tradição e portanto necessariamente também como modo de fazer um processo de transmissão de conhecimentos que vai oscilar claro da do patrimônio comunitário para ou apanágio em certos momentos de uma classe especializada de conservadores e restauradores e por último é uma arquitetura que vai dar precedência ao lugar sobre o tempo e evidentemente esse último tema vai ser o mais controverso aqui no congresso de historiadores e pesquisadores da arquitetura porque naturalmente nós temos uma tendência a ao contrário colocar a ênfase na transformação ao longo do tempo como o nosso marco explicativo central muito rapidamente essa descrição da arquitetura tradicional como um objeto tangível diz respeito claro entre outros aspectos a tria de vitruviano beleza funcionalidade e solidez na medida em que cada uma delas descreve um certo modo de definir arquitetura e consequentemente de definir aquilo que a gente entende por arquitetura tradicional quando a gente fala em arquitetura como arte a gente está muitas vezes enfatizando o estilo como um marco explicativo e portanto a mudança dos estilos ao longo do tempo como o elemento central e é sempre uma abordagem que tem um viés eludito e que enfatiza claro a arquitetura produzida pela elite e para a elite mas daí para a gente resvalar um determinismo histórico é um pulo e a gente geralmente vai ter dificuldade em abarcar nessa definição por exemplo a arquitetura tradicionalista erudita contemporânea na medida em que se a gente fala que os estilos tem um certo lugar na história então certos estilos também são considerados como se estivessem fora de lugar em determinados contextos é o caso do famigerado neoclássico paulista que é esse fenômeno que na verdade nunca desapareceu só passou a ser estranhado a partir dos anos 70 com a hegemonia do modernismo se a gente vai agora para o âmbito da funcionalidade a gente entra em todos os modos de definir isso da arquitetura que dizem que a arquitetura é espaço socialmente organizado que são muito úteis muito relevantes como por exemplo a metodologia da sintaxe espacial que vai nos trazer todo um instrumental de análise mas que não nos ajudam a pensar o que é arquitetura e portanto o que é arquitetura tradicional e o que deixa de ser arquitetura tradicional e por isso nós vamos então para o último grupo de definições que diz respeito à solidez portanto de que arquitetura é construção e se arquitetura é construção aí sim a gente tem um arco explicativo bem nítido para diferenciar arquitetura tradicional da arquitetura moderna eu não estou mais falando aqui de arquitetura tradicionalista ou de arquitetura modernista em termos de estilo ou mesmo expressão da espacialidade e sim de modos tradicionais ou modernos de construir simplificando terrivelmente claro deixando de lado um certo número de exceções mas ainda assim eu penso que seja possível generalizar desse modo arquitetura tradicional expressa uma construção sobretudo a compressão enquanto que a arquitetura moderna expressa sobretudo o alcance dos vamos nos elementos da flexão e o ambiente construído tradicional é feito de edifícios que seguem uma mesma tipologia dentro de uma certa área porém compostos com elementos ligeiramente diferentes entre si já o ambiente construído moderno tende a privilegiar criações autorais originais de uma obra para outra porém feitas com componentes industrializados que vão ser necessariamente idênticos entre si por causa do próprio processo construtivo quando a gente fala em expressar construção a compressão em detrimento do vão a flexão é esse tipo de expressão construtiva que a gente tem em mente e é nisso que a gente encontra aquela percepção imediata da diferença entre uma estrutura maciça tradicional e a busca pela leveza de uma estrutura moderna quando a gente fala em adaptações ou em elementos ligeiramente diferentes entre si o que nós temos é galerias como essa onde tudo isso a gente reconhece como janelas janelas verticais janelas tradicionais janelas tradicionais portuguesas porque não todas elas semelhantes todas elas pertencendo e contribuindo para os mesmos tipos edilícios mas cada uma ligeiramente diferente da outra na sequência então nós temos a questão do modo de fazer e aí novamente a distinção entre o estilo tradicionalista que o ecletismo realizou de modo brilhante maravilhoso longe de mim fala mal do ecletismo mas quando a gente fala em arquitetura tradicional como um todo especialmente nos movimentos tradicionalistas contemporâneos especialmente os da península ibérica que são um dos temas centrais dessa mesa nós estamos pensando mais numa visão integral de processos construtivos tradicionais que portanto resultam em formas visualmente tradicionais então o processo construtivo vai ser a peça chave nessa discussão e ele vai lidar quase sempre com materiais locais nós já aprendemos com Mário Mendonça que aquela história de que as igrejas coloniais de Salvador foram feitas com pedras trazidas de Portugal como laço de navio é uma lenda mesmo nesses casos da arquitetura erudita há uma predominância de materiais e consequentemente também de ofícios e de técnicas locais em contraste com a construção moderna que vai adotar pelo menos um certo número de cadeias produtivas extremamente profundas extremamente centralizadas e que em geral retiram a competência técnica local e favorecem ao contrário a centralização de conhecimentos técnicos e de soluções construtivas e isso tem uma consequência importante para o campo do patrimônio cultural que é também uma centralização e uma retirada de expertise técnica das comunidades locais uma concentração dessa expertise numa classe altamente especializada hoje em dia que é a dos arquitetos do patrimônio ou dos restauradores de bens culturais e evidentemente a especialização desses profissionais é absolutamente indispensável em muitos casos como a Camille vai mostrar em breve mas nós temos todo um universo de manutenção corriqueira e de produção continuada do ambiente construído onde essa concentração e essa separação dos processos produtivos que acontecem ao longo de toda a cadeia da construção não só no patrimônio evidentemente ela acaba sendo prejudicial exatamente para a preservação da ambiência de lugares históricos e onde a manutenção de uma capacidade produtiva e principalmente de uma de incentivos econômicos à continuidade da construção tradicional seria uma maneira talvez muito eficiente muito viável para se garantir a preservação de sítios especialmente vulneráveis especialmente em cidades menores cidades que não necessariamente tem os recursos ou a massa crítica de projetos para sustentar equipes de restauradores ou de arquitetos enfim de profissionais altamente especializados na tarefa da conservação de construções históricas então para concluir nessa linha então nós temos o o último problema talvez o mais fundamental dessa dessa nossa perda de competências técnicas tradicionais que é o quando essa perda se torna um projeto ideológico quando a imprensa arquitetônica e o ensino de arquitetura reproduzem uma visão historicista da primeira metade do século 20 de que nós estamos condenados a ser modernos e que não existe outro caminho que as tradições arquitetônicas estão mortas porque nós estamos no século 20 ou 21 e essa essa competência passa a ser vista como algo que deixou de ser relevante para qualquer tipo de prática profissional na atualidade a não ser aquelas práticas as mais especializadas que dizem respeito ao restauro e à conservação de bens culturais e aqui para concluir eu quero resgatar junto com o conceito de tradição o conceito de oficina que é o local onde se exerce o ofício no caso da construção é um conceito que foi resgatado nas últimas décadas pela história da arte pela história da arquitetura para se referir por exemplo aos procedimentos de trabalho nos canteiros do Brasil Colônia para questionar essa lógica da autoria romântica e do ideal romântico moderno de um artista um arquiteto que cria uma obra autoral original e onde a originalidade e o caráter distintivo dessa obra singular são as coisas que mais importam numa história da arte numa história da arquitetura e na percepção do ambiente construído a oficina ao contrário diz respeito a relações de trabalho entre profissionais a modos de fazer que estão subentendidos entre diferentes profissionais que colaboram com os clientes e com os usuários das construções e eu concluo positivamente para dizer que na verdade a arquitetura tradicional no Brasil vai de vento em pouco ela só está dissociada tem algumas pessoas que fazem arquitetura tradicional com preocupações exclusivamente ambientais acontece muito no planalto central do Brasil e em diferentes zonas rurais onde está havendo um movimento de retorno não necessariamente ao campo mas pelo menos a uma vida em contato com a natureza claro que é um processo marginal mas está acontecendo de outro lado como o professor vai demonstrar existe um resgate dessas técnicas tradicionais cada vez mais intenso no campo do patrimônio e como o clássico paulista que a gente despachou lá no começo tem também um interesse estético na arquitetura tradicional e a gente vai esperar que esses três aspectos possam se reunir numa tradição que é ao mesmo tempo íntegra e diversificada no contexto brasileiro com isso eu concluo e passo a palavra para o Leopoldo Ril Cornet que vai falar justamente de restauração monumental na Espanha Boa tarde vou tentar colocar estas coisas um pouco melhor muitas gracias Pedro por habernos invitado se me oue não nenhum problema estupendo eu vou falar da restauração da catedral de Pamplona realmente não vou falar de isso porque seria muito largo são quatro anos de obra mas vou falar dos conceitos dos conhecimentos dos criterios que temos utilizado ao longo de cinco anos de restauração de um monumento medieval que tardou dois siglos em ser construído e que nós temos restaurado em cinco anos houve uma restauração anterior nos anos 80 realmente muito importante muito importante porque solucionou problemas constructivos importantes e estes problemas constructivos se referiam como sempre a cubierta entrada de água a as cimentações água por capilaridade a evacuação das águas e ao deterioro da piedra houve um detalle puntual mínimo realmente se circunscreve a não chega a um metro quadrado e foi que em 1979 utilizou por primeira vez a pedra artificial não sei se utilizamos o mesmo linguagem a pedra artificial é um mortero de restitução em definitiva é um mortero de cal com algum agregado algum produto que os fabricantes nunca contam mas que em definitiva restituí sustituí a pedra que nos casos era calcarenita en outros arenisca en outros calcare etc então isto é algo que foi muito importante a referência é essa porque o claustro de Pamplona havia que restaurá-lo porque se nos ia das mãos de o que he dicho que eu ia falar a todos vocês são de os criterios que realmente o que faz que tanto a arquitectura tradicional como o urbanismo tradicional que a arquitectura é relacionada com o urbanismo a arquitectura não pode desaparecer não pode sair de um lugar está vinculada a um lugar a um território e esse território condiciona a sua forma condiciona a sua construção etc isto desde logo era indudable indubitable até a revolução industrial do siglo XIX no em quanto aos criterios quando eu estava escrito este documento ao professor Palazzo leí uma coisa no diário de Navarra Navarra é minha comunidade autónoma ao norte de España e o diário de Navarra é o diário local em que decía uma doctora a doctora a doctora Rocío Rogi Rogi oncóloga e titulava uma coisa cuidados paliativos dois pontos o arte de cuidar é o que nós fazemos com o patrimonio o que deveríamos fazer com a arquitectura tradicional quando não é reemplazável e o que deveríamos fazer em definitiva com todas as coisas sobretudo com as pessoas e dizia cada paciente é único a mesma enfermedade o mesmo síntoma o mesmo efecto secundário é distinto em cada pessoa e em cada momento certamente um ano não é o mesmo que o outro e o temos muito claro se não sabemos se o virus vem de Londres vem de Sudáfrica o tenéis vosotros Bolsonaro no bolsillo mas não sabemos é uma coisa e o mesmo acontece com os monumentos cada monumento eu chamo monumento me gusta chamar monumento mas se dizia o patrimonio arquitectónico cada elemento cada individuo cada objeto do patrimonio arquitectónico é único e irrepetível e não se pode aplicar teorias universais que era o que se venia fazendo até estes tempos Raskin dizia Violet pensava Camilo Boito opinava etc etc pois hai que estudiar o objeto en esta ocasión a restauración se ha planteado según nos ha sugerido o objeto que teníamos entre manos que en definitiva era o cláusco e então depois de haver ouvido o que falava a Alejandro a Alejandro Rui e tú Pedro estava está muy claro eu tenho muito claro e por iso quero contar que o problema da arquitectura não é um problema de forma nem de estilo é um problema de relação o estilo, a forma virão depois serão consequência de resolver essas relações o tenho escrito porque se não me vou de cabeça e não acabaria nunca há uma realidade que tem na arquitetura e que é muito útil o princípio é o seguinte o problema que se lhe plantea à arquitetura não é um problema de forma é um problema de relação as relações serão innumeráveis, quase infinitas mas a mim vai vir muito bem e, além disso, em cada ocasião a jerarquia, o rango das relações será distinto mas a relação com o lugar com a sua história com a tradição constructiva que comentava antes com a função com os deseos e necessidades do propietário evidentemente que também de quem encarga o projeto que também conta com o aprecio social com a disponibilidade econômica que o que se está fazendo em Marrocos que guarda uma relação direita com as possibilidades econômicas um território uma tradição constructiva e todas essas coisas tem que mudar sempre eu sou partidário da liberdade mas que isso é muito importante porque se não globalizaremos a arquitetura e a arquitetura não é global já tentou o Le Corbusier vosotros o veis e não e não e não admiro e não conseguiu como dizia infinitas relações e relações que concluem desde logo com o conceito da beleza que nós para simplificar decimos forma a forma é o resultado de haver resuelto corretamente todas essas relações priorizando as que há que priorizar buscando o equilíbrio entre todas e desde logo tem que ser bello porque é a arquitetura e a arquitetura isto me viene muito bem para ligá-lo com outros criterios que han primado no cláustro o cláustro da catedral de Pamplona tem pinturas tem o que poderíamos chamar artes aplicadas tem pinturas extraordinárias tem sepulcros extraordinários esculturas extraordinárias uns capitais delicioso e formam parte do cláustro estão vinculados ao cláustro e por dizer de alguma forma sem pretender criar nenhuma polêmica pertenecen à arquitetura são tareas de quem as arregla evidentemente como o aire acondicionado é o experto no aire acondicionado e quem arregla en fontanería é o fontanero pero quem restaura é o restaurador que é o que mais sabe e cada qual opina de sua matéria bem a arquitetura a arquitetura e o defenderé con uñas e dientes é completamente distinta por sua funcionalidade a pintura e a escultura por tanto sua restauración é completamente distinta não tem nada que ver e normalmente estamos bebendo de as fontes de os escritos de os restauradores de obras de arte escultura e pintura me dá a mí a sensação bem queria passar a outro a unha persona que non é sido tan prudente como como Ruiz ou como Alejandro e non é posto os nombres e as imágenes teña excesivas pero hai un libro que se chama La restauración objetiva objetiva como del objeto tenendo en cuenta o objeto de Antoni González Moreno Navarro catalán publicado por la Diputación de Barcelona que a mí me parece extraordinario a todos de repente un día un libro nos enamora e viene a decir en un sitio hablando de as intervenciones e de esas diferencias se la Venus de Milo en vez de escultura fuera arquitectura eu le pondría brazos seria la Venus de Milo e además ele eso lo 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 exponía con un visón a la moda con brazos e a la moda de hoy non non tenia que ser unha señora así ni la victoria de esa motracia tampouco tenia que ser en fin e entón seguía con a intervención mínima porque claro eu lo que me encontré na catedralia de Pamplona é que as restauradoras provienen do campo da conservación antes provenían de bellas artes e son moi non tocar cuanto menos facamos mellor lo cual podríamos dizer se trata de un pecado por omisión é a decir quieto se non facemos nada non estropearemos nada é certo pero non solucionaremos ningún problema entón entón ir trabajando pouco a pouco faciéndolo bien entón António González tenia un texto que a mi me parece perdonadme que os lo lea dice un precepto de la restauración objetiva coincide con un principio defendido por la mayor parte de los teóricos de la restauración é este la intervención a desde el siempre la intervención mínima e estamos en ello todos de acuerdo pero mínima hasta que punto será la intervención mínima necesaria e en algunos casos el necesario será la propia reconstrucción non se pode tocar si os monumentos en mi opinión se poden tocar se poden tocar para conservarlos para melhorarlos aunque a gente dude de que seamos capaces de melhorar pero os monumentos sobre todo se están vivos como el claustro de la catedral de Pamplona que es otra de los de los condicionantes que yo me he puesto es que es un monumento vivo y al estar vivo tenemos que seguir batiendo haciendo latir su corazón se utiliza como se utilizaba hace 500 años bien y lo que en el escrito que te mandé que mandé en febrero del año pasado o en enero así esto esto está mejorado mejorado por decirlo de alguna forma se hablaba de las cartas y Antonio dice en este caso en ningún sentido pero lo que es necesario mínimo necesario no lo pueden definir genéricamente las cartas ni la carta de Venecia ni la de Búzpola ni la de Nara ninguna ni las teorías ni los escrupulos lo define en cada caso la reflexión hecha a partir del conocimiento del objeto esto es es que es fundamental hay que conocer claro es que si no no se puede trabajar y si no se conocen los objetos podemos destrozar y añade algo que a mí para mí ya me perdonaréis es una dice él mismo dice que no puede concluir sin contar una anécdota se trata de cuando fallece Dalí Salvador Dalí el pintor catalán el pintor de la Empurda de Girona fue una intervención también de restauración pero no fue un arquitecto quien la realizó fue un cirujano y el cirujano al explicar ante la revisión aquella obra suya no entró en detalles sobre las técnicas empleadas pero expuso con claridad los criterios y esos criterios en definitiva es que he visto que se parecen tan son los mismos que yo comparto con lo que hemos compartido los que hemos estado trabajando en la catedral dice el cirujano el cirujano el cirujano el cirujano por causa de la enfermedad Dalí llegó a tener un aspecto lamentable a convertirse en una ruina como teníamos que exponerlo en la capilla ardiente ante el público y las televisiones nacionales pensé que había que devolverle una imagen adecuada adecuado es otro término que me gusta mucho adecuado evidentemente no podía retornarle a su juventud con sus bigotes erguidos y su sonrisa y tal no por motivos técnicos porque hubiese podido hacerlo sino por motivos de credibilidad nadie hubiera aceptado aquella imagen del genio nadie hubiese aceptado aquella imagen del genio así que le devolví la imagen que tenía antes de la enfermedad la que la gente podía recordar con ternura la imagen de un Dalí mayor pero no viejo o viejo pero no destruido viejo pero no destruido con la huella del tiempo que es lo que nos pasa con el patrimonio con la arquitectura tradicional con nuestras ciudades pero no con la de la enfermedad ni con la de la destrucción y menos aún con la del abandono con las adiciones mínimas indispensables sin dramatizar las lagunas y con todo su valor documental no es así como han de quedar la mayor parte de nuestros monumentos después de nuestra intervención mínima en ellos francamente creo que voy en el tiempo justo en los 15 minutos si no esto yo con esto me quedaría muy satisfecho porque yo creo que crea polémica suficiente que es de lo que se trata en una en una un encuentro esto pero robo unos minutos más y hablo de las pinturas mulares la reposición de las pinturas murales hubo un momento en los años 1940 en los años 40 que se arrancaron las pinturas murales medievales del claustro se arrancaron y se llevaron al museo de navarra circularon por toda España como muchas hasta juntas circularon se expusieron y después se guardaron en el museo de navarra pero claro estas pinturas se retiraron del muro se colocaron sobre un nuevo soporte un entelado se pusieron con unos marcos en un lugar que no era y entonces yo me había permitido explicaros lo que son uno de los trabajos que ha despertado mayor interés ha sido la reposición mediante reproducción facsímil en papel gel tiene su aquello de las pinturas murales que fueron arrancadas de las paredes del claustro en 1947 para ser llevadas al museo de navarra donde ahora se exponen para la ejecución del facsímil bueno pues es un sistema moderno que no procede explicar pero que en definitiva son muchas fotografías que se manipulan con ordenador que se imprimen sobre un papel gel un papel gel que es como la calcomanía que se ponen los niños no sé si en portugués es lo mismo la calcomanía las crianzas se van poniendo pues eso es esa pintura y si cuando nos la ponemos en la mano queda reflejado la piel cuando la ponemos en un mortero preparado queda reflejado el mortero base y quedan bueno y son francamente extraordinarias es criticable admito la crítica pero hablamos de la calcomanía al final lo importante una vez reproducidas es decir ya las tenemos en el museo están puestas entusiasman a la gente les gusta mucho pero que a todo el mundo le guste no quiere decir que esté bien yo estoy convencido de ello me parece una preciosidad devolver al claustro lo que tuvo y por una razón de esas razones que nos vienen a la cabeza a los humanos desaparecieron una vez reproducidas la discusión sobre su autenticidad y volvemos a la carta de Venecia parece inevitable ¿cuáles son más auténticas? esto las pinturas reproducidas en papel gel en papel gel o las que se conservan en el museo las pinturas originales las que se conservan en el museo fueron arrancadas trasladadas enteladas restauradas repintadas recolocadas 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 y están en el museo de Navarra las otras las que hemos puesto ahora reproducidas con fidelidad fotográfica nunca mejor dicho así es supervisadas por un restaurador de principio a fin tonos colores formas de formación capaces de transmitir al espectador la información y la emoción es que eso es muy importante del interior del claustro de la catedral de Van Bruna para el que fueron pintadas pues se encuentran allá y están en la catedral y bueno muchísimas gracias yo solo quería dejar estas dudas tengo imágenes que os puedo hacer llegar en cualquier momento pero creo que lo importante es pensar en estos cuantos criterios la intervención mínima la autenticidad la dignidad la credibilidad el monumento vivo que el monumento en el que se pueda se puede trabajar con criterio con cuidado pero que se puede trabajar no es intocable un monumento bien muchísimas gracias muchas gracias Leopoldo y ya tenemos preguntas para ti en el chat que haremos en la discusión de finera y pienso que la fala de Leopoldo es la dex ideal para introducir la de la Camille sobre la catedral de suación Boa noite a todos que están me ouvindo sim ok bom vou compartilhar a câmera a tela catedral certo então vamos lá então primeiramente eu queria agradecer a equipe coordenadora do Enampark pelo convite e pela organização desse evento em particular ao Pedro é um prazer participar desse encontro online e contar um pouco sobre o meu trabalho que vai realmente ecoar com a fala dos colegas anteriores que é sobre as obras atualmente de restauração da rosácea ocidental da catedral Saint-Gervais Saint-Protet em Soassum na França conduzidas sob a direção do arquiteto em chefe Olivier Wetz que é o arquiteto responsável da catedral onde eu trabalho como arquiteta do patrimônio diretora de projetos a catedral Saint-Gervais Saint-Protet de Soassum está localizada na região da Picardia que formava com a região parisiense o berço francês do estilo gótico ela pertence ao conjunto das grandes catedrais construídas entre o século XII e XIII e que deram origem a esse novo estilo arquitetônico que viria a se expandir então por toda a Europa classificada como um monumento histórico desde 1842 ela faz parte de uma das primeiras catedrais a integrar a lista criada por Rospera Merrimé Rosáceas medievais constituem sem dúvida alguma um dos atributos mais representativos desse novo estilo característico do renascimento medieval graças ao desenvolvimento de técnicas construtivas e inovadoras elas traduzem através de uma fina e delicada estrutura de pedra massiva aliada à leveza e à transparência dos litrais os ensinamentos propagados pela Igreja Católica em especial pela Ecole de Chartres naquela época tais como as filosofias as geometrias as matemáticas que haviam sido trazidas ou redescobertas graças aos movimentos de peregrinações imigrações e guerras como as cruzadas durante essa época estima-se que a rosácea de Soasson tenha sido finalizada logo após Chartres na primeira metade do século XIII por volta de 1240 ela era composta por um olho central em torno do qual estavam distribuídas 16 pétalas e o diâmetro era de cerca de 8 metros e 70 as pedras angulares mediam cerca de 25 centímetros de espessura o conjunto era coroado por um tímpano inserido sobre um arco ogival igualmente protegido por vitrais o olho central representava o Cristo em glória acompanhado pelos profetas e apóstolos os vitrais do tímpano representavam motivos geométricos desprovidos de personagens em 12 de janeiro de 2017 a rosácea da fachada principal da catedral foi atingida pela tempestade Egon cuja força dos ventos chegou a atingir cerca de 140 quilômetros por hora destruindo parcialmente então a estrutura e os vitrais da rosácea ocidental diante desse trágico evento iniciou-se então um diagnóstico arquitetônico que daí em seguida inicia o projeto de restauração da rosácea seguem algumas fotos logo após o sinistro em 2017 então o estudo diagnóstico é composto por uma análise histórica arquitetônica estrutural e financeira está a cargo então do Olivier Wetz o arquiteto chefe responsável de definir a equipe pluridisciplinar responsável pelo diagnóstico ela é composta por arquitetos historiadores engenheiros restauradores de vitrais bem como laboratórios de análise de materiais o estudo histórico o que interromper é que para nós aquilo ainda está no primeiro slide é isso mesmo não não quem sabe interromper e retomar o compartilhamento da tela para ver se muda tá tá apareceu agora estamos sem compartilhamento sim vou voltar novamente apareceu pronto agora está no slide da rosácea caída vou voltar um pouquinho atrás perdão por essa bom catedral de soassum século 13 estilo gótico vamos lá rosáceas medievais a introdução da geometria filosofia simbolismo na arte do século 13 a rosácea de soassum a vista interior com o Cristo e o órgão a tempestade Egun em janeiro de 2017 o estado da da rosácea no dia 13 de janeiro quando nós chegamos ao pé da catedral na vista interior e a rosácea caída podemos continuar bom então o estudo diagnóstico revelou que apesar das grandes mazelas atravessadas pelo edifício ao longo da sua história a maior sendo então a a guerra a primeira guerra mundial a rosácea a estrutura da rosácea nunca teria sido integralmente desmontada em vista de uma restauração então uma parte ainda dessa estrutura ainda seria original desde a construção da catedral o levantamento a laser que havia sido realizado poucos meses antes do sinistro revelou como vocês podem ver nessa imagem que a estrutura da rosácea já havia sofrido deformações em decorrência da ação das cargas permanentes e das cargas climáticas então como vocês podem ver a rosácea havia sido deformada tanto no plano X no plano Y mas também no plano Z e ela essa deformação é particularmente visível aqui no olho central você vê o olho azul deformado e o olho o círculo ver perdão vermelho é o círculo perfeito ela também já havia sofrido uma certa rotação das pétalas e também uma inclinação do prumo vertical em decorrência da ação das cargas climáticas após o sinistro e o desmonte complementar da estrutura remanescente por medidas de segurança e de conservação um levantamento sanitário minucioso interior e exterior da estrutura foi realizado confirmando uma grande variedade de pedras de hastes metálicas e de rejuntes de materiais de configurações e dimensões diferentes como mostra o detalhe da foto no alto à direita paralelamente cerca de 90% dos vitrais após o sinistro puderam ser recuperados e apesar da fragilidade mecânica eles podem ser restaurados simbolizando aí de uma certa maneira a vitória da luz sobre a escuridão das pedras os vitrais originais já haviam sido destruídos previamente em uma data desconhecida os vitrais presentes em 2017 eram obra do ateliê Jean Godin e haviam sido colocados na catedral após a primeira guerra mundial eles são de estilo art deco e a iconografia teria sido inspirada dos vitrais anteriores então tratados assim de uma obra de composição híbrida sendo parte da estrutura de pedra original com a configuração do século XIII e os vitrais dos anos 30 os estudos estruturais revelaram ainda uma série de fatores fragilizadores que determinaram por exemplo uma estrutura que seria subdimensionada e uma fragilidade na interseção entre a estrutura da rosácea e a estrutura de pedra da catedral o projeto as seguintes linhas diretoras definem o partido de intervenção a restauração dos vitrais do século XX já que eles puderam ser recuperados e a reconstrução a Lidantique como a gente diz aqui na França ou seja a restituição da estrutura da pedra da estrutura de pedra no entanto sem poder reutilizar as pedras antigas porque elas foram muito danificadas e como se trata de uma obra estrutural elas têm uma função elas têm uma função estrutural elas não poderiam ser garantir a resistência a inércia da estrutura caso fossem reutilizadas e além do que como foi visto havia uma grande variedade de dimensões já que a cada restauração ela havia sido as pedras haviam sido substituídas pontualmente então havia uma grande variedade de comprimentos das pequenas colunas que formam a estrutura ou seja uma obra de grande heterogeneidade nessa imagem então é uma superposição da estrutura antiga espero que vocês estejam vendo a superposição da planta do autocad a estrutura antiga com a estrutura nova que então corrige essa deformação esse partido adotado provocaria claro uma incidência na configuração dos vitais já que eles haviam sido concebidos para encaixar numa estrutura que havia sido deformada pelos séculos e é o que a gente vê nesse estudo que a gente fez pétala por pétala então haveria necessidade por certos painéis de completar um pouquinho com vitrais e algumas partes teriam que ser recortados uma decisão que foi difícil porém necessária já que como foi citado o caso da Vênus de Milo a estrutura as pedras fazem parte da estrutura então nós privilegiamos conservar a estrutura e adaptar os vitrais o projeto então prevê o desmonte das estruturas de pedra que haviam resistido ao sinistro e em seguida a reconstrução então da parte estrutural como havia a maquete eletrônica estrutural havia revelado uma certa fragilidade da estrutura nós decidimos fazer uma intervenção mínima o mais discreta possível de maneira a melhorar a inércia da estrutura de 42% e essa solução foi de aumentar a espessura das pedras que passaram de 25 centímetros a 31 centímetros que é o que mostra essa planta então eles são exatamente iguais com uma espessura um pouco maior e os vitrais foram inteiramente levantados restaurados consolidados estão sendo consolidados as obras as obras começaram em janeiro de 2020 em seguida foram lógico interrompidas durante o confinamento que paralisou o país em decorrência da crise sanitária e foram retomadas em meados do ano passado atualmente estão sendo realizados os protótipos das novas estruturas de pedra e de restauro dos vitrais para verificar que eles se encaixam então nos novos espaços que são dedicados essas são fotos fresquinhas das últimas reuniões das obras para terminar embora o projeto se alicerce num estado histórico de referência da catedral definido pelos estudos que vem sido realizados ao longo dos últimos anos desde que nós trabalhamos nessa catedral a gente pode concluir que o objetivo da obra de reconstrução da estrutura e de restauração dos vitrais da rosace da catedral de Sossum vai muito além de uma simples restauração de fachada não podendo assim ser limitada a aplicação de uma ou outra teoria do restauro as obras da catedral nos permitem dialogar ao mesmo tempo com o passado e com o futuro por um lado trata-se de um projeto de demonstração de compreensão e de respeito do significado da concepção de uma rosácea circunscrita numa geometria perfeita por outro lado é uma oportunidade única de demonstrar às gerações futuras a importância de dar continuidade à transmissão das técnicas e do savoir-faire ancestral dos talhadores de pedra indispensável à conservação da tão característica arquitetura tradicional francesa um último ponto que eu queria abordar é a questão da autenticidade estamos refazendo uma estrutura nova trata-se de uma cópia de um pastiche eu acredito que não a autenticidade de uma obra não é só não pode ser só qualificada apenas pela localização pela materialidade pela forma pela função no caso de uma obra tão representativa da arte gótica como são as rosáceas medievais trata-se de conservar a autenticidade de uma ideia que a civilização dos construtores do século XIII quis transmitir quando construiu e quando concebeu um projeto de rosácea em soma o projeto visa sobretudo a restabelecer a conexão indissociável entre o valor simbólico e espiritual do círculo perfeito de uma rosácea medieval e a sua expressão arquitetônica traduzida então pelas rosáceas medievais obrigado a todos pela atenção obrigado Camille e já temos um comentário também no chat que diz respeito muito diretamente a sua última reflexão então passamos desde já a palavra para o professor Jorge Tinoco para a última apresentação após o que nós faremos uma breve discussão o professor Tinoco está sem microfone agora agora sim não está desligado de novo pronto ok bom vamos logo começar com essa perda de tempo que houve agora o o compromisso é que nós temos com a utilização das boas práticas em um campo de conhecimento é a garantia que se tem de se trabalhar bem e produzir bons resultados as boas práticas são recomendadas como um método para se obter o melhor benefício com base na experiência acumulada as boas práticas no contexto da conservação do patrimônio cultural construído são aquelas que privilegiam condutas que garantam a integridade e a autenticidade do bem cultural a boa prática não deve ser considerada apenas um termo da moda para designar simplesmente um processo uma metodologia que representa a forma mais eficaz de se atingir um objetivo específico esse termo ele deve ser utilizado empregado no plural porque é o fato de ser discutível de que se existe uma abordagem única e melhor para se atingir um fim uma definição mais adequada é de que as boas práticas são aquelas que tem provado trabalhar bem e produzir bons resultados e que portanto podem ser recomendadas como modelos a adoção das boas práticas da conservação ela pode amparar-se nos preceitos contemporâneos da significância do bem cultural e da sustentabilidade das intervenções no patrimônio a questão da significância respalda-se nos valores que o objeto carrega nos atributos ou seja nos predicados intrínsecos a memória coletiva ao qual pertence ou que foram declarados quando da classificação do bem cultural no momento de ser preservado a sustentabilidade em termos práticos ela consiste nas maneiras de se pensar e de se agir sobre o patrimônio com inteligência necessária a economicidade dos recursos associadas às condutas da mínima intervenção necessária e às ações de inspeções e manutenções periódicas algumas cartas tiveram e ainda tem um protagonismo relevante ao estabelecer recomendações instruções procedimentos estabelecidos pela tradição cujos materiais e técnicas já foram testados e aprovados pelo laboratório do tempo com intervenções inteligentes e sustentáveis desde a carta de Veneza de 64 passando pelas de Burra de 79 em 99 de Paris em 89 Brasília em 95 e até de Madrid em 2011 os especialistas eles mostram sempre adeptos ao emprego de materiais e soluções construtivas tradicionais tanto da arquitetura erudita como na vernacular entretanto é preciso ficar atento à desmerecida imposição de ser essa conduta uma nostalgia quando o que se defende na verdade é o emprego de métodos com base em tradições de materiais genuinamente herdados do passado também não se deve incorrer numa leviandade de considerar como boa solução este ou aquele material ou aquela técnica só porque pertence a uma classe de memória coletiva passada não seja ela erudita ou popular assim como não se pode condenar materiais e procedimentos só porque sejam modernos esse tipo de disputa para se empunhar o báculo de uma autoridade da verdade não condiz com a essência da boa ciência e muito menos da boa prática os materiais e as técnicas tradicionais são conceitudinários e os sintéticos modernos devem se harmonizar ressonante com as ideias da garantia da autenticidade com integridade do bem não podem prevalecer apenas estudos que procurem mesclar a interação forçada dos novos produtos sintéticos com o objeto antigo na busca incessante de uma simbiose invulnerável ou seja de uma panaceia os protocolos de boas práticas da conservação e do restauro das edificações de valor cultural elas apresentam três instâncias onde são definidos métodos propriedades e outros requisitos que atendem as conformidades desejadas a primeira instância ela ocorre ao nível dos estudos e projetos onde as condutas devem reger elas devem se reger pelas mínimas intervenções necessárias e pela redução da vulnerabilidade dos componentes e elementos construtivos e artísticos através de soluções de manutenções preventivas periódicas adequadas e protegendo-se as estruturas e os elementos das condições climáticas do decaimento natural das inadequações dos processos antrópicos a segunda ao nível dos serviços e das obras de conservação e restauro e requalificação da edificação exige maiores atenções pois há décadas no Brasil são observados distanciamentos e alterações substantivas entre os projetos e as intervenções e nesse sentido desde 2003 quando das realizações das viagens de estudos e das visitas técnicas orientadas do curso de gestão e restauro do SESC e já vão 18 anos as obras e os serviços das edificações tombadas localizadas nas principais cidades do nordeste do país e do sudeste também elas têm mostrado situações como essas em que se gasta milhares de reais na área do projeto com inúmeras exigências mas que na hora de uma contratação do serviço é feito esse tipo de despropósito sem nenhuma proteção e sem nenhum planejamento de riscos na edificação o slide anterior ele foi muito sugestivo vocês vejam que coberturas em grandes áreas e isso tudo em monumentos tombados são realizados trabalhos nas coberturas expostas ao céu aberto sem a devida proteção das coberturas suplementares que vão proteger a edificação e isso particularmente na nossa área que é muito chegada a questão das chuvas somos um país tropical aqui nessa área particularmente do nordeste até a da Bahia Espírito Santo e isso então fica exposto dessa maneira obras de altíssimo valor chegando a algumas até quase que 10 milhões de reais a muitos milhares de dólares em que sem nenhuma organização mínima sequer de uma organização de canteiro e essa questão essa dicotomia que fica entre o projeto extremamente estudado que levou muito tempo para ser analisado e aprovado pelas instituições públicas quando chega na hora da execução o que vale é o menor preço e o menor prazo e nós temos esse resultado de todas as viagens e estudos que nós fizemos se conta não se preenche aqui essa palma da mão de todos os dedos que atenderam os protocolos de boas práticas de organização de um canteiro de obra por exemplo essa foi uma obra realizada num arquivo público de uma cidade importante aqui do nordeste e estava assim jogado a aluna observando os livros históricos jogados no chão e que a gente procurou o responsável pela obra e só tinha lá um pedreiro que tinha ficado responsável não tinha o arquiteto residente não tinha o mestre de obra essa é a nossa realidade e isso estou falando apenas no âmbito do programa que gerou quase que um bilhão e meio de reais ou seja quase que o que 800 milhões de dólares recentemente um programa encerrado pelo governo federal para o restauro dos monumentos então dando prosseguimento a nossa terceira instância ela dá-se na ocupação e no uso onde se se encontram definidas as responsabilidades e os procedimentos para inspeções manutenção e manutenção rotina e essa questão do uso na pré-existência ela é interessante isso é uma arquitetura moderna aqui de Recife Pernambuco é uma residência que ela foi rapidamente em um ano ela foi destruída ela foi vandalizada e quando se faz então as propostas inclusive nossa querida arquiteta Flaviana Lira que participa acho que ela está aqui na sala participou desse projeto se pode ver os usos a questão das possibilidades a que esse espaço ele está disponível em que ele fica ali a disposição para várias atividades demonstrando ser viável sustentável manter-se essas edificações sob o ponto de vista econômico bom a criação dos protocolos de boas práticas da conservação e do restauro ela é uma tarefa urgente nesse sentido o CAL tanto em diversas instâncias que o Conselho de Arquitetos e Urbanismo do Brasil em suas diversas regionais vem com grupos de trabalho já criando esses estudos de protocolos de boas práticas é uma tarefa urgente tanto no nível dos profissionais especialistas como nas políticas de educação e incentivos fiscais o estabelecimento de marcas de qualidade prêmios certificados de excelência de boas práticas elas estimulam a adesão aos protocolos nesse sentido sugere-se apenas como exemplo a assistência técnica em uma política fiscal diferenciada a serem fornecidas pelo poder público para recuperação e revitalização de empresas envolvidas na produção manufatureira de materiais tradicionais como telhas tijolos ladrilhos que hoje eles vivem eles se acabam porque a indústria não consegue comprar e nem sequer o IFAM é um grande comprador desse tipo de material e com isso vai se perder artesões ligadas aos ofícios como a funilaria a ferraria a forja a capintaria a marcenaria e os empresários no campo da agricultura por exemplo receber incentivos fiscais para reflorestamentos de madeiras nobres com possibilidade de uso no âmbito da conservação todos nós da nossa geração nós somos os fideicomissários ou seja os responsáveis dos atributos e dos valores dos bens da herança que a gente deve conservar para alegar para os futuros viventes então a gente também como uso frutuário desses bens não podemos expropriá-los dessa geração que virá em razão de circunstâncias que estamos vivendo de emergências de notórias necessidades o senso da herança compartilhada ela não pode se desvanecer na satisfação de desejos coletivos de ocasião eles têm que ser planejados eles não podem ser desprovidos da noção da temporalidade da cultura ancestral era só isso obrigado boa noite muito obrigado professor continuou então com esta última apresentação nós abrimos a discussão e já temos aqui algumas perguntas que eu vou direcionar aos seus destinatários a nossa professora Flaviana que da ONB pergunta para o Leopoldo citando o livro de António González aí estavam os quid do projeto a única maneira que nos ocorreu para compaginar obrigações e devocões anhelos e respetos foi recuperar o galvo original do monumento desaparecido ou nunca feito condição inevitável para recuperar o espaço anhelado o que por outra parte não permitia adquirir suficiente volumen de obra como para responder com orgura aos requerimentos do programa sem alterar para nada os restos arquitectónicos já convertidos em testemunos arqueológicos optamos por recuperar a planta que nos dictaba o cérebro e elevar os muros novos sobre os restos dos antigos ou dos antigos que nunca foram restos recuperamos o espaço cumplimos con o programa não afetamos o resto do yacimento e recobramos a significação paisajística territorial e social do momento foi resucitar vários pájaros de um só tiro e pergunta Flaviana a Leopoldo o que pensa dessa intervenção de António González é que não sei exatamente que intervenção é pode precisar o nome do lugar Flaviana a gente não está te ouvindo tenta tirar o fone de ouvido talvez o que diz aqui Monasterio de San Llorenç a a a a Léopoldo a Léopoldo É uma pergunta difícil, capciosa, eu acho que nem a Camille Bretas, nem a mim gostaria, gostaria do todo. É um exemplo de que um bom método não leva a uma boa obra de arquitetura, a meu modo de ver, é minha humilde opinião. Mas o Jurens Propagá não me parece um dos melhores projetos de restauração de meu amigo Antônio. Me he mojado muito, eu acho que falo muito. Más diretamente, Carolina pergunta sobre a típica da Catedral de Pamplona, se vê distintamente que são reproduções. Sim, me ha perguntado, claro, eu he contestado, mas esta se indica, se explica. Há um quadro QR, onde colocas o móvel, o celular, o telefone, e explica como se arrancaram as pinturas, onde estão os originales, como se repuso, se han reposto lá, que esses não são os originales. Ou seja, desde o ponto de vista documental, está perfectamente explicado. E desde o ponto de vista estético-emocional, as pinturas, ou os restos das pinturas, estão nos lienzos. Não sei se he contestado, mas podeis venir a Pamplona quando querais, menos em São Fermín. Obrigado. Os invitados, todos. A Flaviana também tem uma pergunta mais geral, penso que seja interessante para vários de nós, sobre o entendimento de que a arquitetura tradicional é livre de ambição arquitetônica, enquanto edifícios modernos, ao contrário, são plenos de consciência arquitetônica. Isso implicaria, de acordo com alguns autores, que na arquitetura tradicional, o respeito à matéria teria que ser maior do que nos edifícios modernos, nos quais as atenções deveriam se voltar para a intenção projetual original. Compreendem ou querem que o Lohr tenham castelhano? Quem tem que contestar? Eu talvez podia dar uma primeira resposta sobre esta pergunta, e depois chegar a algum dos outros colegas, confirmar ou debater. Creio que é uma pergunta também da professora Flaviana, não é? Muito bem. Sim, é minha. Eu estou agitando. Hoje eu estou agitando. Pelo menos no contexto português e de que se está a valorizar nestes trabalhos que estamos a desenvolver também com a Espanha e a rede internacional de arquitetura tradicional, que tem sede em Londres. A nossa visão é que a arquitetura tradicional vernácula ou mesmo popular tem tanto de intenção e de sentido como a arquitetura erudita. Então, creio que, enfim, da nossa visão não deve ser dividido e feita essa distinção entre uma arquitetura menos interessada no espaço e no conceito e outra arquitetura moderno e outra arquitetura moderna feita com já outras tecnologias que permitiriam essa maior erudição. Portanto, salvo não ter entendido completamente o contexto da pergunta, queria dizer que, enfim, nos trabalhos que fazemos na investigação, também no ensino com os nossos alunos, procuramos sempre que compreendam a arquitetura tradicional, seja de caráter mais popular, sem intervenção de arquiteto, seja de caráter vernacular ou tradicional, mais do ponto de vista clássico. Toda ela contém características que devem ser entendidas e não devem ser menosprezadas perante outras arquiteturas consideradas de autor. Não sei se o outro colega poderá, enfim, debater ou... Sim, talvez eu só acrescentaria que não faria distinção tampouco entre arquitetura moderna e arquitetura tradicional, porque para mim a arquitetura tradicional é moderna. E, de fato, é a maior modernidade para mim, desde o ponto de vista. E, desde logo, para a gente que o pratica, que considera que é uma arquitetura de presente e de futuro. E, acho que, também, hoje em dia, quando falamos de arquitetura tradicional hecha hoje, por suposto, não pode ser igual que a arquitetura tradicional hecha hace 200 anos ou hace 300, sempre será diferente. E haverá coisas que hayan mudado, e, desde logo, o contexto em que se produz é muito distinto, mas sempre mudou realmente na arquitetura tradicional. E a arquitetura tradicional no medievo não é igual que a arquitetura tradicional no siglo XVIII ou na atualidade. Acho que é algo que sempre... que sempre está em continuidade de transformação. E que, realmente, na maneira em que hoje o praticamos, ou se practica, se pode entender de muitas formas. Depende do contexto, depende do lugar, depende das pessoas que o executam, depende de como se dirige a obra. E há muitos matices aí. Claro, cada caso seria muito diferente. Há casos onde haia decisões mais conscientes em quanto a questões formais, apesar de que, como dizia Leopoldo, muitas vezes a forma é mais bem um resultado quando falamos da arquitetura tradicional. Mas, em geral, diria que não, que é verdade, que é uma característica que, realmente, é uma questão quase mais de processo, de material, que vai levar a umas determinadas consequências formais. Eu podia dizer que talvez fique um pouco difícil dizer que a arquitetura tradicional é livre da ambição arquitetônica e já moderna, plena dessa consciência. São arquiteturas feitas em momentos distintos, bem distintos, lastreadas em uma filosofia, em uma ideologia específica daqueles momentos. Então, tentar cotejar coisas diferentes na balança e tentar encontrar, talvez, o grande desejo da Flaviana seja encontrar um ponto em que essa necessidade de uma arquitetura mais livre dessa ambição arquitetônica e a outra plena da consciência, talvez o desafio seja encontrar essa linha que vai se juntar, porque ambos têm compromisso com o espaço da arquitetura. Então, a arquitetura do passado tinha um grande compromisso com o espaço da arquitetura e a arquitetura moderna também. E eu acho que ambos eram, em princípio, conscientes. Se a gente pega texto, os tratados ali mais para trás, os tratadistas, também não teve um tratadista da arquitetura moderna, mas teve vários itens que foram representados nos predicados e nos atributos da nossa arquitetura moderna. Por exemplo, o Pedro citou o compromisso da arquitetura tradicional com os esforços da compressão, do peso, e já a arquitetura moderna com a flexão, o compromisso dela com a flexão. Então, eu fico desejoso de saber o resultado dessas suas pesquisas, Flaviana, porque é realmente um pouco assim difícil, porque ambos estão numa mesma linha, mas separados temporalmente. Então, você encontrar o ponto de equilíbrio, talvez não de equilíbrio, mas de harmonia, porque o equilíbrio anula as coisas, e já a harmonia pega aquilo que está desse lado e aquilo que está junto e constrói um novo entendimento. Eu vou passar a palavra para a Camila, que está se coçando, para responder. E, na sequência, acho que nós podemos migrar para a sala de intervalo, porque essa sala vai ter que ser fechada daqui a pouco. Camila, por favor. Oi, Flaviana. Boa noite. Eu fiquei um pouco espantada com essa pergunta, porque quando a gente estuda, por exemplo, a evolução da arquitetura gótica entre o início do século XII e no decorrer até o século XIII, quando você vê a evolução, por exemplo, para fazer um eco com a apresentação do Pedro, das janelas das primeiras igrejas góticas até chegar a Santo Chapelle, em Paris, que é praticamente só vitrais com pequenas colunas de pedra, você vê o desaparecimento da matéria diante da luz. Se isso não é a ambição arquitetônica, então, como você define o que seria a ambição arquitetônica? Cada obra de construção de uma nova catedral, vou falar de catedral porque é o meu tema de hoje à noite, mas cada obra era a oportunidade de sobrepassar a obra antecedente. Cada maestro de construção queria fazer uma catedral mais inovadora, mais importante, mais bela, mais desafiadora, ao ponto de fazer como em Suassun, onde eles quiseram ir além do que eles poderiam ter feito, tanto que aconteceu o sinistro. Então, cada catedral era uma inovação, era uma ambição e a expressão arquitetônica de uma vontade política também, do proprietário ou do bispo, seja lá quem for que esteja financiando a obra. Acho que talvez tenha uma distinção a ser feita não entre a arquitetura tradicional e a arquitetura moderna, mas a questão da arquitetura vernacular, programa civil, tem que levar em conta também a questão do programa e de quem financia. É uma questão de, ao mesmo tempo que você estava fazendo as catedrais, você não estava fazendo a mesma coisa por uma residência unifamiliar na época medieval. Então, tem duas, várias, na verdade, várias visões, digamos assim. Como eu sei que a pergunta foi polêmica, o que eu quero dizer é que esse não é o meu ponto de vista. Eu só queria realmente provocar vocês, porque eu até coloquei no chat agora. Essa é a visão que dois estudiosos da conservação da arquitetura moderna apresentam, Andrew Sainte e o Prudon, de que a arquitetura moderna, o mais importante, a autenticidade dela residiria na ideia, ou seja, na intenção projetual. Então, uma obra, uma intervenção, um restauro, teria que buscar, tanto quanto possível, recuperar essa intenção original. Enquanto na arquitetura dita tradicional, isso não é importante, porque ela foi uma obra construída ao longo dos séculos por vários autores. Por isso, o papel do arquiteto enquanto autor, a questão da autoria secundarizada. Entendeu, Camila? Então, de fato, essa não é a minha... Essa é uma questão que, como vocês estão discutindo a arquitetura tradicional, eu gostaria de ouvir o ponto de vista de vocês, porque o ponto de vista desses, que são grandes nomes da conservação da arquitetura moderna, é essa, de que a autenticidade da ideia é mais importante na arquitetura moderna. Obrigada, gente. Foi ótimo. Parabéns a todos. Ó, Diana, eu vou só pontuar também que, no modo como eu entendo, a intenção arquitetônica está nos olhos de quem vê, muito mais do que na obra. E nós temos um acaso, que é o fato de que os textos da arquitetura moderna ainda estão predominantemente conosco, tanto materialmente quanto intelectualmente, o que, evidentemente, nos faz prestar mais atenção a essas intenções, mas não é... A distinção muito mais relevante, na minha opinião, é a distinção do processo construtivo e dos materiais industrializados, que nos dá subsídios técnicos e não necessariamente ideológicos, não é? E, dito isso, convido todos aqui, nós temos ainda um quarto de hora para conversar. eu postei no chat o link da sala do intervalo para darmos continuidade antes de começarmos com a última programação da noite, que é o Diálogo Internacional. Então, convido a todos que tiverem interesse em continuar essa conversa para se dirigirem a essa outra sala. E eu vou também para lá, na sequência, assim que todo mundo sair daqui. Empresados, caros, muitas graças, muito obrigado. Se quiserem também continuar a conversa na sala do intervalo, fiquem à vontade. Eu sei que para nós aqui na Europa já está bastante tarde, mas agradeço muito a participação, excelentes contribuições de todos. Tchau, 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 tchau.